Música Nós acabamos de assinar o termo de compromisso aqui com a BIOV e com a sociedade civil que participam da questão da moratória da soja. Nós prorrogamos a moratória da soja até 2016, tá? Efetivamente para podermos, com a conclusão do cadastro ambiental rural, segundo os prazos legais do novo quadro festal, podemos usar o cadastro ambiental rural como uma nova fase de monitoramento desses territórios. O segundo aspecto que foi mostrado aqui é que nós temos efetivamente uma capacidade de... O IBAMA fiscalizou essas áreas que foram apontadas como áreas em desacordo com a moratória, que são cerca de 47 mil hectares, que dá menos de 0,1%, 0,19% de todo o território, de 3 milhões de hectares de territórios que são produzidos, que tem produção de soja no bioma amazônico, tá? O IBAMA fiscalizou, são cerca de 366 polígonos e essa fiscalização mostra para a gente que nós temos dois tipos de ilícito. Gente que desmatou ilegalmente, tá? E a primeira avaliação que se tem é por conta de um aumento do preço da commodity, isso deve ter levado a uma pressão para alguns produtores que resolveram apostar em descumprir a lei. E gente, isso é tão significativo que a segunda causa é exatamente gente que descumpriu o embargo, ou seja, áreas que foram desmatadas no passado, lembrando que esses 47 mil hectares não foram desmatados de 2003 para 2014. É um processo cumulativo de desmatamento, tá? E que identifica com isso que nós estamos com cerca de menos de 2% hoje em descumprimento daquilo que é o monitoramento da soja. Então, é uma iniciativa que mostra extremamente exitosa, mostra que essa parceria da sociedade com o governo e o setor, o business e o trade, apostam de que você pode, de fato, irmos para uma situação de acabar o desmatamento legal na Amazônia, associada à soja, desejava que acabe associada a tudo, mas a iniciativa retrata exatamente isso, que nós estamos indo, sim, para uma reta final, assim que se espera, uma reta de acabar com esse desmatamento, e mostrando que com o cadastro ambiental rural e com toda essa evolução da governança da soja em relação ao desmatamento, a gente vai ter condições de antecipar, de pegar esses que querem fazer o crime ambiental e punir, tirando crédito público, enfim. Os resultados são bons, tá? E mais do que isso, a perspectiva de trabalho nos próximos um ano e meio, eu acho que é mais estratégica, porque nós vamos mudar o patamar de controle e fazer com isso que a gente possa dar segurança jurídica para quem produz dentro da lei, tá? E assegurar a proteção ambiental. Pois é, até o momento aí, aproveitando o gancho do CAR, 10% das propriedades rurais do Brasil fizeram já o cadastro ambiental rural. O que é necessário fazer do ponto de vista do governo federal para deslanchar o CAR de vez? Bom, primeiro, o governo federal já entregou o sistema, o CAR já deslanchou, tá? Nós devemos entregar até agora, no CIC, até dezembro desse ano, cerca de um terço da área que é passível de cadastramento ambiental rural. Nós estamos falando de 132 milhões de hectares estarão na base do cadastro ambiental rural até dezembro de 2014, tá? Então, o que nós precisamos é um engajamento enorme dos produtores rurais, particularmente os médios produtores desse país, eles precisam fazer cadastro ambiental rural, tá? E os estados estão passando para o governo federal os seus dados. Então, ontem, por exemplo, São Paulo já passou os seus dados, o Rondônia está passando os seus dados, Pará, o Mato Grosso já está com quase 60% das propriedades cadastradas, tá? Então, está havendo a Bahia, está subindo toda a parte do oeste baiano, a gente está subindo para a parte nacional, todos esses dados. Então, está havendo uma mobilização dos estados. O Acre também está fazendo, agora nós precisamos que os produtores possam fazer parte disso. Os pequenos estão fazendo, esse é um traço importante. Os grandes, em algumas culturas, estão fazendo, ainda não estão engajados como deveriam estar. E mais do que isso, eu acho que os médios têm um papel estratégico de fazer consolidar o cadastro. Então, nós terminaremos o ano 2014, seis meses depois da implantação formal do cadastro, com um terço das propriedades registradas. Mais do que isso, ainda cabe destacar do ponto de vista de assentamentos rurais, que o MDA e o INCRA fizeram uma parceria conosco, e vai migrar para o cadastro ambiental rural 55 milhões de hectares dos 7.500 assentamentos. Eles estão fazendo e se comprometeram a cumprir o prazo da lei e fazer isso em todo o país. Então, há um engajamento de instituições públicas, instituições sociais. Agora, é preciso que o agricultor procure o órgão ambiental. E o órgão ambiental está fazendo campanhas. Eu acabei de ver São Paulo, acabei de ver Rondônia. Está subindo, quer dizer, Pará também está entrando na nossa base. Eu acho que é inegável que nós teremos, sim, um cadastro ambiental rural consolidado ainda em 2015. Pelo menos assim nós estamos trabalhando com esse objetivo. A senhora citou, que eu não posso deixar de perguntar, todo o esforço para regularizar as propriedades rurais no país e já está tendo fraude, ministra? Nós montamos um sistema de alerta dentro do cadastro ambiental rural no nosso sistema eletrônico, no governo federal, e nós detectamos algumas tentativas de fraude que foram totalmente interrompidas e retiradas do sistema. E agora está sob investigação da Polícia Federal. E que tipo de fraude? Eu não posso falar porque está sob investigação, mas são pessoas que querem lesar a informação, querendo dizer, por exemplo, que tem mais propriedade, mais reserva legal do que tem, ou que gente querendo dizer que não desmatou, desmatou antes de 2008, como a lei coloca, e o sistema detecta essas fraudes todas. Então nós estamos atentos, e mais do que isso, trabalhando em parceria com a Polícia Federal, com os órgãos de fiscalização e de controle, e checando esses dados que estão subindo para a base. Quer dizer, aquilo que é feito nos estados passa por um processo de triagem, de qualificação, de entendimento, do que vem para o sistema nacional. E a partir daí os estados poderão fazer uso para fazer o programa de recuperação ambiental, que é de competência pela lei de responsabilidade dos estados. Ministra, a senhora pode detalhar as penalidades para quem tem descumprido as moratórias? As moratórias? A moratória, a última moratória. Olha, você tem dois tipos de penalidade. Primeiro, na três, a administrativa pecuniária, que é a multa. Então tem que pegar com o IBAMA, é bem salgado, dependendo do que seja, se for reincidência, área embargada, etc. E a outra é a instituição de processos criminais, porque é crime ambiental. Então eu posso dar o dado do ano passado. Nós tivemos mais de 3 mil processos criminais destruídos pelo IBAMA junto à Polícia Federal. Então, hoje trabalhamos de maneira articulada com a Polícia Federal. O IBAMA, hoje ele prepara os processos, ele faz os laudos, e isso instrui a base do processo para ser informado depois ao Ministério Público Federal. Então, foi pego, desmatando ilegalmente, uma multa pesada. Se for pego, por exemplo, em área embargada, é reincidência mais grave ainda. E o processo vai responder criminalmente por crime ambiental. Sem financiamento? Sem financiamento, obviamente, isso está na base da informação que nós já tornamos disponível para os bancos, para os bancos oficiais, os bancos públicos e os bancos privados que dão crédito rural e, obviamente, suspende o crédito dessa pessoa. Ministra, só para encerrar aqui, em relação à moratória, fazendo um balanço, de 73 municípios aí, onde se concentram 98% da produção de soja na região, 51 municípios, ou seja, a grande maioria, esteve nesse período em desacordo com a moratória da soja. Diante disso que balança, a senhora faz a moratória. Ela tem sido eficiente? E por que é necessário continuar com ela? Bom, eu acho que ela tem sido eficiente, é inquestionável o seu papel, até porque, como nós estamos mostrando, o que era antes que vem o desmatamento e hoje você tem menos de 0,2% em desacordo de todo o território que se produz soja nesse país. Então, tem que olhar a magnitude dos números e o esforço. O segundo esforço é de natureza política, ter um caminho de diálogo permanente em que as avaliações são conjuntas entre a sociedade civil, o governo e o setor empresarial, o setor de negócios. Terceiro, a transparência dessa informação. Quem compra a nossa soja sabe, nós estamos assegurando, se tem origem certificada ou controlada, sabe que está comprando. E o próprio setor, a testa junto com a sociedade civil, nós acabamos de receber aqui, foi lançado pelo representante da sociedade civil, uma carta de empresas europeias reconhecendo o valor da moratória da soja e parabenizando o Brasil por estar fazendo mais esse período e buscando o caminho mais sofisticado de controlar o desmatamento associado às áreas de produção de soja. E eu acho, sinceramente, que com o cadastro, com esse esforço, essa capacidade de diálogo que nós temos hoje com o setor da soja, a gente vai avançar, sim, para um processo de desejável desmatamento zero. Tem que acabar com isso, nós não precisamos desmatar no Brasil para produzir soja, desmatar, que eu digo, legalmente. E buscar o desmatamento líquido zero, que eu desejava, daquilo que você possa, por intermédio dos planos de recuperação ambiental, o maior programa do mundo, certamente, vai ser no Brasil, de recuperação de vegetação nativa, e isso faça com que você, na idade, possa ter um balanço positivo. Então, eu tenho confiança no mecanismo, não é à toa que buscamos a renovação exatamente da maneira pactuada, e, obviamente, tem muito trabalho pela frente, tem muito trabalho para dar transparência e, mais do que isso, entregar para a sociedade brasileira como um todo, que é possível proteger esse meio ambiente no Brasil e produzir de maneira sustentável. Então, isso é o desejável, a tal da segurança hídrica, não só para o produtor, mas para o gestor público ambiental, porque ele responde também do mesmo jeito, se ele for omisso, etc. Então, eu tenho confiança no mecanismo e estou muito satisfeita e quero aqui o público agradecer o trabalho todo feito nesse tempo todo com o pessoal da BIOV, o pessoal da parte de exportação, com o Greenpeace, com o WWF, com a TNC, todas as instituições não governamentais ambientalistas que estão envolvidas nesse diálogo e com a minha própria equipe, porque tiveram que trabalhar muito para chegar nisso aqui. Mas vem mais coisa boa pela frente, eu tenho certeza que está na direção certa. Ministra, os defensores da moratória, eles sempre falam em decentes pressões do mercado internacional. Onde estão essas pressões? Temos casos concretos de negócios recusados ou desfeitos em função da moratória? Não, eu acho que não é uma pressão no bom sentido. Quer dizer, o mercado internacional, cada vez mais, tem uma consciência global de que nós temos que proteger o meio ambiente. Ninguém quer comprar nada oriundo de atividade ilegal. Ninguém quer comprar nada oriundo do desmatamento da Amazônia, nem do desmatamento ilegal do Cerrado. Então, o mecanismo por intermédio do qual você possa ter transparência, mostrar que você está vendendo um produto que assegura que não vem da área desmatada, que ilegalmente vem daquilo que na realidade é feito de um esforço, de controle, de governança, de monitoramento. Isso vai fazer com que o Brasil consolide seus mercados e até amplie os mercados. Agora, lembrando que o Brasil talvez seja o único país que tem uma legislação nacional tão restritiva do ponto de vista da propriedade privada. O nosso colo de florestal impõe restrições da vegetação nativa, você tem que ter aquilo preservado na propriedade privada e é isso que dá o sentido de controle ambiental e isso que é chamado novo mecanismo de governança ambiental em relação ao moratório. Então, eu vejo como muito exitoso, temos que fazer mais, mostrar que é possível produzir alimentos nesse país sem provocar degradação ambiental. Qual vai ser o papel desse grupo, uma vez que o CAR é quem vai dar as balizas aí em relação à questão do desmatamento? Como assim? Eu não entendi essa pergunta. Qual será o papel do grupo de trabalho da soja a partir do momento em que o CAR começar a valer definitivamente? Não, eu acho que nós vamos ter um ano e meio de trabalho, o que está proposto é mais um ano e meio de trabalho em que nós vamos fazer todo esse balanço do que aconteceu com a moratória e contribuir para, a partir do que nós tivermos um cadastro ambiental rural, contribuir para o monitoramento. Nós seguiremos monitorando, só que propriedade é propriedade, é muito mais detalhado. Não é só nos municípios. O nosso cadastro ambiental rural, eu não entro só nos 73 municípios da soja, eu entro propriedade e propriedade naqueles 73 municípios. Então é possível, com os prefeitos, com os governadores, agrupar municípios, entender quais são os grandes vetores onde estão os grandes territórios de produção, as tendências de expansão, onde é que você pode evitar essa expansão com degradação e isso tudo vem com o cadastro ambiental rural. Então eu acho que o cadastro é uma sofisticação do que nós temos hoje no monitoramento da soja, que já é uma sofisticação do que aconteceu em 2006, quando ela começou, perdão, em 2006, quando ela começou em 2006, ainda com tecnologias e procedimentos, hoje, comparando no tempo, muito rudimentares. Hoje tem uma sofisticação e o cadastro vem com um patamar muito mais avançado de sofisticação tecnológica e transparência de informação.